Daniel Marques fez o corte de cabeça, a bola sobrou com o time atleticano. Carlos César, deixadinha pro Magno Alves de fora da área! Fernando Henrique, espalma pra escanteio! Um bonito chute do Magno Alves pra levantar o torcedor na Arena do Jacaré. Voou nela o Fernando Henrique. Chute difícil, né Marques? Ela faz uma curva pra fora e foi bem, muito bem o Fernando. O cruzamento foi por baixo, mais Atlético. Felipe solto no domínio e com a canhota. André dominou o chute de trás! Gol! Carlos César para o Atlético! Ele já havia feito uma grande jogada, o Carlos César. E agora, no que a bola sobrou pra ele, dentro da área, Carlos César, no ângulo do goleiro Fernando Henrique! Gol do Atlético na Arena do Jacaré e Sete Lagoas. Fernando Henrique ficou olhando! Comemoração da torcida do Atlético! Um! Um para o Atlético, zero para o Ceará. E a bola passou. Passou pelo Oswaldo e ficou com o Daniel Carvalho. Contra-ataque do Atlético, voltando à defesa do Ceará. O toque pro Carlos César, cara a cara, com o goleiro no canto! A bola saiu! Bateu com a canhota o Carlos César! A jogada foi sensacional. Tanto a diagonal do Carlos César, ele bateu certinho, foi tirar. É claro, o Bernard tava passando ali pelo lado esquerdo. Mas a bola não tinha forças pra chegar no Bernard. Então o Carlos César fez a jogada certinho. Agora, o mais legal da jogada, foi que quem construiu essa jogada foi o Felipe Sol. Vai dando a vitória ao Atlético. Magno Alves, Bernard, deixadinha do Bernard! Pra fora! André enrou o alvo! Foi muito inteligente o Bernard. Pensou rápido o garoto! No que ela sobrou na frente do André. Ele bateu de primeira. E não foi feliz. Eu não sei se chega a valer um inacreditável. Mas ele tava de frente pro gol, né? A jogada do Bernard foi sensacional. Olha como ele deixa ali. Ele já deixa olhando pra chegada do André. Pra bater de chapa ali, o André acabou errando. Uma bola pro Carlos César, que faz um bom jogo. O André, o Atlético, na entrada da área do Ceará, foi pro chão. Pênalti! Pênalti para o Atlético. Pênalti em Carlos César. Os jogadores do Ceará reclamam com Francisco Carlos do Nascimento. Cartão amarelo mostrado. Por reclamação. Esse é o atacante, Roger. Reclamando com o árbitro. que marcou o pênalti para o Atlético. Pênalti em Carlos César. A gente revê o lance de calcanhar. André. Carlos César, na disputa com o Rudinei, por esse ângulo. Há um puxão de camisa ali, né? É pela frente que aparece, não é por baixo. Olha, ele puxa a camisa do jogador do Atlético, ele aproveita que é a carga e vai pro chão. Puxão de camisa dentro da área. É pênalti. Ando no centro do gol, Fernando Henrique. Com a perna direita, Magno Alves. Defendeu o Fernando Henrique. Grande defesa do goleiro do Ceará, Fernando Henrique. A gente revê mão trocada do Fernando Henrique, evitando aquele que seria o segundo gol do Atlético. Salva o Ceará, Fernando Henrique. Defesa sensacional do Fernando Henrique. Foi com personalidade para a bola. O Magno, que não faz uma boa partida. Aliás, está de cabeça baixa hoje. Está esquisito o Magno Alves, errando o passe. É que o Atlético está dominando, principalmente ali na saída de meio de campo, com muita velocidade. Olha esse lance, depois eu concluo. O Ceará está no ataque. Está à procura do gol de empate. Daniel Marques já dentro da área. Jogada feita pela esquerda. Ataca o Ceará. De cabeça o gol! Leandro Chaves! Gol! É o empate do Ceará, Leandro! Leandro Chaves! Comemoração da torcida cearense na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. O placar mudou. Um para o Atlético, um também para o Ceará. Sozinho dentro da pequena área. Só escorou de cabeça Leandro Chaves para empatar o jogo. Bob Faria. Lembra que eu disse que a jogada forte do Ceará é pelo lado esquerdo? Por ali o Ceará conseguiu chegar, foi tocando bola. Detalhe, né? O jogador do Ceará teve tempo de levantar a cabeça, virar todo o corpo e cruzar por dentro. Vai ao Magno Alves, a torcida pega no pé dele, vai ao Magno Alves que perdeu um pênalti no jogo. Bernard enganou o João Marcos, o Bernard. Levantamento para a área de cabeça. O André ficou olhando o goleiro e ela saiu. André fica se lamentando. Escolheu o canto o atacante atleticano. Belo levantamento do Bernard. Não pegou bem na bola, André. Querendo ver o time fazer o segundo gol. Levantamento, passe por elevação de cabeça. Bernard, Fernando Henrique para escanteio. Pontinha dos dedos para escanteio. Fernando Henrique que vai fazendo um grande jogo na Arena do Jacaré. Bernard de cabeça foi lá o goleiro do Ceará. Escanteio já batido. Daniel Carvalho no levantamento. Fernando Henrique de novo. O toque curtinho. Jonathan Zobina bateu. Defendeu com o pé esquerdo o Fernando Henrique. Escanteio para o Atlético. Fernando Henrique mais uma vez aparecendo muito bem. Que partida faz o Fernando Henrique, hein? Pega pênalti, para tudo. Está parando o ataque. 4, entrou agora pouco de dira. Mandou para a área Jonathan Zobina. André, a defesa do Fernando Henrique. André finalizando dentro da pequena área. E ele, Fernando Henrique, para salvar o Ceará. É arremesso lateral. A bola é a do Atlético. O árbitro foi lá conferir a movimentação no banco de reservas do Ceará. O banco inteiro aqui na área técnica. Jogadores reclamando. Olha aí. Será que vai sair alguma expulsão? Cartão amarelo e expulsão, hein? Mais uma expulsão, né? Terceira expulsão do Ceará no jogo. É, mas aí é uma expulsão do jogador do banco. É o Roger, hein? É o Roger. Já tinha saído do jogo. Exatamente. Está todo mundo em pé, pô. Está todo mundo em pé, pô. Porque só eu. Não faz isso. Está todo mundo em pé, pô. Todo mundo em pé. Porque só eu. Porque só eu. A arbitragem é indica na mesa. Passa pra caralho. Toma no cu. É, o tempo fechou aqui. Carvalho. Quatro jogadores do Atlético dentro da área. Cabeçada pra fora do André. Se safa outra vez o Ceará. E tem gol na rodada. E a gente informa pra você aqui no canal 100% Futebol. Jogadores a mais e sim pelos gols que perdemos. Futebol não dá pra vacilar. Na fase que a gente está, a gente sabe que vai ser decidido esse final de competição nos detalhes. A quantidade de gols que a gente erra não dá pra aceitar. Mas o importante é que todo mundo tem que assumir o erro. Não são só os atacantes. Acho que todo mundo errou, todo mundo vacilou. E o torcedor tem todo o direito de ficar envergonhado pelo que apresentou o futebol. Tentar falar com o Fernando Henrique, um dos responsáveis por esse empate. Vamos enxergar ele aqui e já está falando. A gente correu, lutou. O time está de parabéns. Está jogando Fluminense. Joguei no Fluminense, time de guerreiro. Mas hoje provamos que somos mais que guerreiros. Tem que agradecer a todos. Fernando, seria impossível contar aí quantas defesas com essa pressão toda do Atlético, dois a menos. Cara, não consigo nem falar de tão cansado que eu estou. Mas é um fruto do trabalho. Desde o começo do ano que eu falei que eu vinha pra jogar bola. Infelizmente quebrei o dedo, mas retomei aí com todas as forças. E agradecer, agradecer a minha família, minha namorada que se encontra na Fortaleza, meus pais. Acho que sem família a gente nem é nada. Foi uma vitória esse resultado? E que vitória.